A polícia realiza uma operação para combater o crime organizado. A polícia agora vai reforçar o policiamento para evitar que novas facções criminosas ocupem o lugar do grupo que foi desarticulado. A reportagem é de Renato Barros, na tela do Cidade Abre. Olá André, olá a todos que acompanham o Cidade Alerta Pernambuco desta terça-feira. Logo no começo da manhã, várias viaturas levaram presos e também materiais apreendidos para a sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais de Patre. Esse trabalho fez parte da Operação Pertinaz, que teve como foco desarticular organizações criminosas voltadas à prática de crimes, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e também o comércio ilegal de armas de fogo. A FICO foi constituída em 2022, é formada por esses atores que você relacionou e graças a essa integração e a funcionar em um espaço físico, onde todos os representantes de todas essas forças estão juntos, é que a gente conseguiu chegar hoje ao resultado com essa operação. É uma operação bastante grande, até inusual nos últimos tempos. A gente tem quase 330 policiais que foram às ruas hoje para dar cumprimento a 31 mandados de prisão e 56 mandados de busca. 328 agentes de segurança participaram dessa operação, que é conduzida pela FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Ela foi criada em 2022, unificando as forças e, claro, os esforços das polícias federal, rodoviária federal, civil, militar, além da polícia penal. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, ela é integrada pela Polícia Federal, pela SDS, através da Polícia Militar e Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Administração Prisional. A conjugação dessas instituições com suas expertise, seu know-how, ela possibilita que o trabalho seja feito de uma forma mais cédere e mais eficiente. Por exemplo, nós temos uma facilidade, e eu considero que a Polícia Militar e a Polícia Civil têm uma facilidade maior com fontes humanas. A Polícia Federal tem com sistemas de tecnologia. Então, usando essas duas, essas duas espertidas, o sistema prisional que participa da FICO com informações dentro das cadeias, a Polícia Rodoviária Federal, então, juntando isso, a Força Integrada, que é uma força tarefa, ela tem uma capacidade de uma resposta muito mais efetiva à sociedade. André, três grandes fornecedores de entorpecentes, 15 gerentes do tráfico, além de pessoas ligadas ao financeiro e também à logística dessas atividades criminosas, elas estavam entre os alvos da operação. Eles estão diretamente ligados à guerra do tráfico de drogas que está aterrorizando os moradores de localidades aqui da Zona Sul do Recife, como Brasília Teimosa, Comunidade do Bode, além da Comunidade da Beira Rio. É uma área que está conflagrada por conta da guerra do tráfico de drogas e é realmente um foco nosso. E a gente vem fazendo algumas prisões importantes, inclusive, semana passada, nós conseguimos prender fora do Estado um dos líderes aqui também dessa guerra, desse tráfico de drogas.